Seu corpo é uma fonte de desejos, me fascino com seus beijos. Tudo que faço me lembra você, te vejo em meus sonhos, em pensamento. Não te esqueço um só momento, esse amor que me faz sofrer. No meio da noite uma dor me consome, no meu desespero eu grito seu nome. Distante assim, é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Seu amor é uma semente, meu coração é o jardim. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Seu amor é uma semente, meu coração é o jardim. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. A noite de amor, com cura e remédio, uma vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar, vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Mas é que quando a noite vai se agonizando, o clarão da altura. Fui embora. Os integrantes da vida no tudo se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, ainda nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Mas é que quando a noite vai, se agonizando, varão da aurora Os integrantes da vida notou, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, ainda nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Que dia tão lindo, nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Mas eu te amei Foi como no sonho, que te encontrei Mas era de verdade, mas era de verdade Mas era de verdade, eu me apaixonei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Mas eu te amei Amor não se esconde Amor não se esconde Que dia tão lindo, nunca esquecerei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Mas eu te amei Mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo, mas eu te amei Mas eu te amei Que dia tão lindo, nunca esquecerei Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Que o sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Que o sonho acabou Um mundo de amor tão bonito E acabei como eu estou 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 Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Tudo isso que hoje eu sei São estradas São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta a dor de um coração Me faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas Desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Tantos sonhos eu plantei Tantos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tem que aprender Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não deixei O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai 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 Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai 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 Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai 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 Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai 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 Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Ai 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 Nessa noite eu acelero meu carro e a chuva está caindo Vejo alguém me acenando na calçada Vejo alguém me acenando na calçada E te vejo então sorrindo O meu pensamento voa para longe Quando nós nos conhecemos Era numa noite quase igual a essa E um grande amor que temos Eu e vim bater a dois e no momento Nós seguimos sem destino Sempre esteve eu paro e volta sem chutar E a chuva doce da caindo Parecia a mesma cena de um passado Que voltava lentamente Eu e você e o mesmo carro E que um dia Nos amamos loucamente Taxi Taxi Em que um dia eu me conheci Taxi E nesse mesmo tate Perdi 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 Por acaso Por acaso e por capricho do destino Te encontro novamente E eu sinto em você a doce amante O mesmo amor de antigamente Olho nu Olho no retrovisor do meu passado E me vejo te abraçando E no banco reclinada do presente Nossos barcos se juntando Eu ergui madeira dois e no momento Nós seguimos sem destino Te prestei meu paridão Pra se julgar E a chuva doce da caindo Parecia a mesma cena de um passado Que voltava lentamente Eu e você e o mesmo carro Em que um dia Nos amamos loucamente Taxi 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 Quanto ela quer e eu quero Quando ela quer e eu quero Quando ela quer e eu quero Eu ainda morro disso Eu ainda morro disso Mas não vivo sem mulher Eu ainda morro disso Mas não vivo sem mulher Ninguém vive sem amor Quem falar é mentiroso Todo mundo na sortida tem seu caso amoroso Eu não tenho preconceito Eu não tenho preconceito Que amar não é pecado Reconheço Reconheço que na casa é um pouco exagerado Eu não tenho preconceito Ai meus amigos Eu ainda morro Eu ainda morro disso Eu ainda morro disso Eu ainda morro disso Mas não vivo sem Mulher Eu ainda morro sem mulher Mas não vivo sem mulher Mais um dia sem você Sem saber o que fazer Pra ocupar esse vazio Pra ocupar esse vazio Que você deixou em mim Pra tentar te esquecer Pelas ruas procurei Num olhar Numa carícia Ter um pouco de prazer Só a minha esperança Faz viver meu coração Faz viver meu coração Que chora quando a lembrança Se transforma em solidão Essa tempestade Tem que um dia terminar Chove todo dia A tristeza no meu olhar Chuva de saudade Chuva de saudade Solta pelo ar Chega com o tempo Molha um beijo Até machucar Chuva de saudade Nesta solidão Raios de amor Trovão que explode Meu coração Pra tentar te esquecer Pelas ruas Pelas ruas procurei Num olhar Numa carícia Ter um pouco de prazer Só a minha esperança Faz viver meu coração Que chora Que chora Quando a lembrança Se transforma em solidão Essa tempestade Tem que um dia terminar Sobe todo dia Sobe todo dia A tristeza no meu olhar Chuva de saudade Solta pelo ar Chega com o tempo Molha o peito Até machucar Chuva de saudade Chuva de saudade Nesta solidão Nesta solidão Raios de amor Trovão que explode Meu coração Chuva de saudade Solta pelo ar Solta pelo ar Chega todo o tempo Molha o peito Até machucar